O Dia dos Pais está chegando, é domingo! E você, já comprou o presente para o seu paizão? Vamos ver como que anda o movimento, como que está a expectativa do comércio maringalense. É domingo! O Dia dos Pais está pertinho e apesar do tempo de chuva, o comércio está aquecido. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, as vendas deste ano devem ser maiores do que foram no ano passado, com crescimento médio de 10%. Nesta loja, o gerente acredita que o aumento vai ser ainda maior, cerca de 30% a mais em relação a 2017. Esse ano a gente já está tendo um crescimento bem grande, desde o primeiro dia do mês, todo mundo procurando já o presente para o seu pai. E o presente do pai geralmente é um pouco mais fácil, porque o da manhã é um chinelo, é um sapato, é um sapatênis, e o pessoal já começou a procurar desde o primeiro dia do mês. A sondagem da Federação do Comércio também é positiva. Aponta que este deve ser o dia dos pais mais movimentado e lucrativo dos últimos quatro anos. Parece que os papais vão se dar bem. É importante, é sempre importante estar dando presente, mesmo em forma de carinho, mesmo que for uma lembrancinha simples, o importante é o carinho. A gente já comprou! É, não deixar passar em branco, né? Mas sempre fazer um esforço sim para comprar, né? Se a grana estiver curta... A gente passa o cartão, parcela... Parcelado, né? No cartão, daquele jeito. Mas não deixar passar em branco. Isso, o importante é não deixar passar em branco. Metade dos comerciantes entrevistados acredita que os clientes vão gastar até 100 reais com presentes para este dia dos pais. Por isso, para o consumidor aproveitar melhor, 67% destes lojistas estão apostando nas queridinhas promoções. O Salvador não tem certeza se vai ganhar presente, então quis garantir o dele. Vale de tudo! Garcia, me fala uma coisa. Você está comprando, procurando presente para o dia dos pais? Quem é o pai? O pai sou eu mesmo, me garantir meu presente. São várias opções no comércio, para todo tipo de bolso. Mas se não der para investir, só não pode esquecer do dia, tá? Vai ser só um abraço e pronto. Porque não tem dinheiro. O carinho é mais importante que o presente. Com certeza.